Oi gente, é nóis, fala essa palavra assim ó, identidade, é o que a gente vai falar aqui agora, presta atenção, quem que vai anotar alguma coisa, deixa eu ver, no escuro anota que jeito, celular tá liberado, não é pecado não, a identidade, vamos fazer diferente, feche seus olhos aí, pai em nome de Jesus, que o senhor remova tudo aquilo que não for seu, que todos os escombros ó Deus, que estão sobre a autoimagem dessas pessoas, sobre aquilo que o senhor já disse que elas são, sobre o autoconhecimento, sobre tudo aquilo que o senhor tem programado para elas, que isso caia por terra agora, todo o espírito de mentira na vida delas, em nome de Jesus, tudo que elas aceitaram, toda a rejeição, tudo aquilo que tem travado a vida delas, pai que palavras persuasivas ó Deus, elas não vão conseguir ter o efeito do Espírito Santo movendo aqui nessa noite, então eu quero te pedir agora, que essas pessoas elas saiam daqui transtornadas, que elas possam enxergar, olhar para dentro delas, enxergar o que o senhor está fazendo aí dentro, em nome de Jesus, a identidade, ela tem sete camadas, e uma das coisas que mais tem mexido comigo é que todo dia tem morrido pessoas na terra, e elas não descobrem nada sobre elas, é uma coisa que se alguém falasse isso para mim, me incomodaria muito, eu não sei se você vai ficar incomodado, mas eu nem te conheço, a maioria de vocês, eu sei mais sobre você do que você mesmo, e o fato de eu te falar isso com a maior tranquilidade do mundo, é só você abrir a boca perto de mim que eu te mostro, quando você se descobre, você ganha um poder na terra, o poder de olhar para a pessoa e falar assim, você não está vivendo o que você nasceu, a maioria das pessoas elas não cumprem aquilo que Deus chamou elas, elas não cumprem o projeto de Deus, eu vou te falar essas camadas, eu vou comentar isso, isso vai mexer muito com você, Pablo, onde você descobriu isso? uma experiência de uma década mais um dia, acho que 20 ou 30 dias atrás eu estava em Israel, e aí quando eu estava na Galiléia, o Senhor falou para mim assim, nesse exato momento que você ativou a sua sétima camada, e você não vai olhar mais para trás, e aquilo foi chocante para mim, eu fiquei atordoado, mas por que a sétima, mas por que eu consegui isso agora? Aí ele foi me mostrar as pessoas que eu conectei, que tinham isso já, eu vou te falar uma coisa, é um processo de vida, identidade, se eu falar alguma coisa, eu vou te falar alguma coisa sobre você, você nem vai acreditar, o fato é que se Deus descer aqui agora, pessoalmente, como ele descia no Éden com o Adão, e falar para você, olhando no seu olho, acredite que eu vou te falar, você não vai acreditar, você sabe porquê, você quer uma prova? Fala assim, me prova, ele falou para o Adão, o Adão não acreditou, falava todo dia assim, ó, você é minha imagem e semelhança, o Adão ouviu da boca dele e não acreditou, então eu vou te explicar os processos, você vai anotar essas sete camadas e vai dar uma destravada na sua cabeça que você não tem ideia, e eu tive que pisar lá em Israel para descobrir a sétima, presta atenção, a primeira camada chama projeto, o que significa projeto? você vai escrever assim, ó, aquilo que Deus fala que eu sou, é a camada 1, quando você aceita isso, você já destrava a sua vida, se você quiser, na Bíblia está lá em Gênesis 1, 26, quando eu ouço e concordo com o que Deus fala sobre mim, só isso, essa é a camada 1, o que é essa camada 1? Deus tem um projeto, quem aqui é pai e mãe, levanta a mão, vocês tem bons projetos para os seus filhos, sim ou não? não, eles não vão seguir o que você quer, sabia disso? mas, se vocês tiverem um projeto excepcional e eles entenderem esse projeto, eles vão andar em unidade com vocês para tocar esse projeto, vou te dar uma dica, você que é pai e mãe, não queira oferecer profissão ou chamado seu ou frustração sua na vida dos seus filhos, você vai acabar com a vida deles, alguns pais fizeram isso aqui com alguns filhos que estão aqui, eles quiseram transferir frustração ou o que ele queria ser ou o que foi pouco e queria ser muito e jogou nas suas costas, virou um fardo, isso tampa o que Deus quer de você, então uma coisa eu te falo com clareza, não entra nessa gincana de tentar resolver a frustração dos seus pais, conecta direto na fonte que a fonte vai te falar, eu te chamei e foi para isso, presta atenção, Deus já falou quem você é, não precisa se acreditar em nada que alguém fale e que essa fala seja contraditória aquilo que Deus falou, porque ele não acha, ele tem certeza, ele te conhece antes da fundação do mundo, põe isso na sua cabeça, então primeira camada, fala assim comigo, é o projeto, projeto é a primeira camada, só o fato de eu aceitar aquilo que ele já falou sobre mim, eu destravo, só que eu não completo essa camada, você tem que entender uma coisa, ouvir sobre tudo você vai ouvir, mas o segredo está aqui ó, apesar de ouvir, se você não tiver experiência, não tiver resultado nela e não encher ela volumetricamente, você não passa para a segunda camada, e assim você não passa para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta, tem gente que fala assim, irmão, mas para que esse tanto de camada? Vocês querem descobrir mesmo como é que esse trem foi destravando em mim, sim ou não? Qual mulher aqui fez cesárea? Levanta a mão. Sete camadas, pode chegar até na barriga e tirar o neném, só para você lembrar, corta sete peles, no seu cérebro, sete camadas, no dia, na semana que Deus criou, sete dias, cuidado com sete, anota aqui o que significa sete, plenitude, cuidado com esse número, esse número é uma coisa que mostra assim ó, está completo, vai pegando aí, a primeira camada deu projeto, Deus falou, acabou a conversa, quando eu comecei a voltar e equalizar a conversa de alguém, quando ela falava sobre mim e eu pegava e via se isso tinha a ver com aquilo que Deus falava e aquilo estava abaixo daquilo que Deus falava, eu ignorava aquilo, presta atenção numa coisa, se Deus já falou, já é, o fato de você não experimentar é culpa sua, pode ficar em paz, ele já falou, fala assim comigo, se ele já falou, já é, não precisa ser por a mão nisso mais, já está feito, ele não vai ver se vai liberar, já liberou, alguns de vocês não entendem tipologicamente que Jesus, ele já tinha sido ofertado lá na saída do Éden, lá com Abraão oferecendo Isaac, toda vez que o cordeiro aparecia, era Cristo, e alguns caras, não, mas Cristo vai chegar aqui, é tudo por ele e para ele, já estava acontecendo, e já é, Jesus não apareceu no dia que ele nasceu com a Maria, já é, quando você entende o que já é, você vai conseguir ver ele em tudo, aí vai fazer uma diferença violenta na sua cabeça, mas vai pegando, camada 2, anota aí, autoimagem, autoimagem, auto com U, autoimagem, que significa essa camada? é como eu me vejo, ai meu Deus do céu, problema onde tem 80% aqui nessa noite, aí assistindo pelo Youtube, está transmitindo ao vivo, 80% do mundo tem problema com autoimagem, eles fingem que acreditam na camada 1, no que Deus falou, não tem experiência, mas fingem que acredita, camada 2, visão distorcida sobre você mesmo, agora anota para você saber o que é autoimagem, é o que as pessoas que confiam disseram sobre mim, autoimagem não é você que criou, é a forma que você se vê, pelo que as pessoas que você mais confia falou sobre você, presta atenção em uma coisa, as vezes a insegurança do seu pai configurou você errado, a insegurança da sua mãe configurou você errado, e aí o que acontece? Eles depositaram e falaram tanto, e você acreditou, porque pessoas de confiança, pegue esse código cerebral, as pessoas que você confia, você não pede o passaporte para elas entrarem dentro do seu cérebro, já está aberto, não tem a doana para eles passarem, então as pessoas que você mais ama e confia, elas são as únicas que te machucam, vou te provar agora, você vai lá na Avenida Goiás, pega um mendigo, o mendigo teve um sonho com você, aí ele fala assim, qual o seu nome? Tiago, o mendigo fala assim, ó, tive um sonho, você vai morrer, você vai me importar com isso? Não, agora sua mãe acordou, está sentado lá no sofá, Tiago, eu sonhei, você vai morrer, você não vai sair de casa, né? Se a sua mãe falar que você vai morrer, você vai morrer, sabe por quê? Porque você aceita, e não quer dizer por ser seu pai e sua mãe, você tem que acreditar no que ele está falando, sabe o que você tem que fazer? Com sabedoria, vou destravar, aqui um monte de gente não vai entender nada, calma! Calma! Fala assim comigo, calma! Não é desonra você perguntar para sua mãe, para seu pai a intenção ou por que ela está falando isso, só amigos de Deus fazem perguntas para Deus, se pode perguntar para Deus, pode perguntar para seu pai e para sua mãe? Vocês aprenderam que não pode perguntar, que é desonra, isso é uma mentira, quem não gosta de perguntas é gente que não tem resposta, são pessoas que são livres, elas não tem problema nenhum com pergunta, só que você pega um religioso e faz uma pergunta, duas vezes que você pergunta uma coisa que ele não tem resposta, ele já vai te categorizar e vai mandar você para o Hades, vai falar assim, esse é rebelde, como é que é o rebelde da nova geração cristã? Faz três perguntas que eu não tenho resposta, você já é rebelde, esse é o problema. Então na camada dois de autoimagem, essa formação não foi provocada por você, essa formação de imagem é tudo que disseram ao seu respeito, pessoas que você não confia, não formam a sua autoimagem, só as que você confia. O que o seu irmão falou quando você era pequeno, você é isso hoje. O que seu pai falou, o que sua mãe falou, quem ajudava a cuidar de vocês, o que a sua professora falou assim, você é burro. Você se vê burro. Autoimagem, camada dois. O que você tem que fazer com a camada dois? Equalizar ela com a um. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me vê. Quanto ao segredo sobre a forma que Deus vê vocês, vocês vão destravar uma coisa muito louca, vocês não vão conseguir olhar para ninguém mais e sentir que ninguém é feio. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano é em margem semelhança de Deus ou não? Sim? Então, se você falar que uma pessoa é feia, você está pecando contra Deus. Porque se todo ser humano é em margem semelhança de Deus, tem alguma coisa errada. Sabe onde está errado? No seu olhar, que é impuro. Porque você não consegue ver Deus na pessoa, a pessoa é em margem semelhança de Deus. Agora eu vou te explicar. O fato de você olhar para uma pessoa e ela não te agradar é por duas coisas. Ela não atende o seu perfil. E a segunda coisa, ela está desconectada, a autoestima dela, a forma que ela se comporta, está desconectada da autoimagem. Ou seja, a pessoa pode até ter dinheiro e boas roupas, mas se ela estiver desconectada do lado de fora com o lado de dentro, aparentemente ela parece feia. Quando você descobre essas duas coisas, vai ativar uma coisa dentro de você que você vai notar. Chama compaixão. Se todos nós somos em margem semelhança dele, a pergunta para você é, quem é feio? Peita o Jeová e fala, esse aqui você não soube fazer. Vai lá você e fala assim, o seu croqui na criação está errado. Deixa eu pegar a minha poderosa mão e escrever de novo e falar, ela é feia. Vai você peitar ele. Você quando fala assim, por exemplo, o dia tem 24 horas, eu queria que tivesse 40. Vai você peitar o Criador do Senhor e da Terra? Quando ele fez o círculo, quando ele fez as estações, ele não pediu sua opinião. O fato de você ser um bagunçado, não quer dizer que Deus está errado no que ele fez. A bagunça é só sua. E a maioria de vocês já desejaram que o dia tivesse 30 ou 40 horas, para a sua enrolação ser maior ainda. Qual está o segredo para você? O que você não faz em um dia, você não faz em uma semana, o que você não faz em um ano, você não faz em 10. A bagunça é sua. Um ano não deu conta? Fica em paz. Dez anos você não vai dar conta também. Então, preste bem atenção. O Criador do Senhor e da Terra fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só te fez no sexto dia, porque ele não quer saber da sua opinião. Então, se ele fizesse, no primeiro dia, você ia falar, o sol está quente. Isso é o quê? Se é animal, não gostei. Ele fez tudo primeiro e falou, agora eu vou pôr você para você dominar. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer coisa que foi feita antes do sexto dia é dominada. A maioria de vocês são dominados, parecem alguma coisa que foi feita no quinto dia. Eu vou falar uma coisa sobre identidade, você vai chocar agora. Está pronto ou não? Vocês são animais? Isso é mentira. Isso é a maior mentira que o MEC ensina. E é mundialmente por causa de Darwin, por causa desses caras lá, Marx, esses caras mais nada a ver do mundo. Sabe por que eles falam isso? Para você ficar distante da identidade do criador. Animais, aprenda, foram feitos no quinto dia. Homens, em mais semelhança do criador, foram feitos no sexto. Se você acredita que você é um animal racional, avisa para todo mundo, eu fui feito no quinto dia. O Pablo e a galera que sabe da identidade, foi feito no sexto. Aí você fala, isso é só crença. Não, se você é do quinto dia, você é dominado. Se você foi feito no sexto, você domina sobre todas as coisas. Foi assim que ele falou. Presta atenção no que eu estou te falando. O fato dessa galera contar mentira para você, mexeu com a sua autoimagem. De fato, você acha que é um animal racional. Fala a verdade, sim ou não? Você não é animal. Animal age só por impulso. Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Pessoas dominam sobre o pecado. Quem aqui é grilado com o diabo? Levanta a mão. Grilado ou não? Você quer matar o diabo ou não? Tem um jeito de matar o diabo. Você quer matar o diabo ou não? Para de pecar, moço. Pecado alimenta demônio. Mas você não tem grilo com ele. Você dá um monte de ração para ele todo dia. A serpente lá do Éden virou o dragão lá em Apocalipse. Por quê? O pó do pecado. Quando você entende a sua identidade, você fica putaço, mano. Você fala, diabo, eu não vou te dar comida. Você não é passarinho para ficar aqui perto de mim. Então, segunda camada. Fala assim, segunda camada. É autoimagem. Terceira camada. Autoconhecimento. Com o... Por que que é com o... Que diz respeito a você? Autoconhecimento. Essa terceira camada, ela é chocante. É o que Deus falou para Abraão. Eu estou decorando. Cadê o Davi? Está aí? Desceu? Eu estou decorando a fala em hebraico. Do jeito que Deus falou com Abraão. É chocante. O que você conhece como saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. É totalmente diferente no hebraico. Aí tem uma frase, uma viração da frase e um comando de direção. É diferente dessa frase. Mas a primeira parte é chocante. É lesh lehah. Aí ele fala assim, saia para ti mesmo. Abraão, é o seguinte. Pula para dentro, porque você é um bundão. Covarde. Mas quando você pular para dentro, eu vou te mostrar que eu vou romper esses limites seus junto com você. E toda a história de Abraão, Abraão é covarde. Como que um covarde dá conta de ser pai da fé? Fala assim comigo, rompendo os limites. Deus já via ele como pai da fé. Não via a dificuldade dele. Aprende esse código. Deus não olha para a sua dificuldade, você não está nem aí para isso. Ele vê você lá no reino. Se você souber a imagem que ele tem sobre você, ele não está nem aí para a sua fase agora. Ele não fica assim, nossa, coitado. Olha que coisa. Ele olha você lá no reino e fala assim, pode ir que eu estou te vendo aqui. Vem. Ele não fica olhando para as suas tretas. Essas tretas são só suas, só para você saber. Você que inventa isso. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Existem bons caminhos para você pegar. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Tem 360 graus de direção. Mas aprenda uma coisa, só tem um único caminho. Você aprendeu aqui na igreja, qual que é o único caminho? Qual o nome da pessoa? Fala assim, para dentro. Aonde que Jesus mora? Do seu interior fluirão? Aonde que... Para dentro, você está entendendo o que é ou não? Hein, amigo? Presta atenção no que eu estou te falando. O Jesus mora aqui dentro. Alguém já perguntou? O que você está fazendo aí, irmão? Alguém já perguntou ou não? É do seu interior que flui isso. E o fato de você não romper isso e não pular para dentro de você, você não vai destravar nem você nem os outros. Abraão mesmo também, tendo uma experiência poderosa com Deus, não destravava. E aí Deus falou, então vai lá e aprende. O cara teve que ir lá e fazer as besteiras na vida dele. E aquilo foi rompendo ele. Uma das coisas mais chocantes da história de Abraão é que Deus falou o quê? Se você... Olha aqui. Saia daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. Se Deus falasse para ele, vai lá para o pior lugar da terra. Você acha que Abraão iria? Vou mandar vocês aqui. Saia de Goiânia e vai para o Afeganistão, que eu te mostrarei. Você vai? Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque aqui é muito próspero. O PIB dessa cidade aqui superou a 67 países no mundo. Só o PIB de Goiânia. Não fãs de Goiás, não. Só que o detalhe é o seguinte. Deus não contou para ele, porque sabia que ele não ia. Falou assim para ele, sai daí que eu vou te mostrar o lugar. E não sai daí que eu vou te mostrar o lugar. O que aconteceu? Deus estava mostrando para ele. Eu vou te mostrar quem é próspero. Não é a terra, é você. Ele saiu da Mesopotâmia, que é o lugar mais próspero do Oriente, tipo os Estados Unidos de hoje, e mandou ele para Canã, que é uma terra de maldição. Só para você saber, na época de Abraão. O que aconteceu? Ele estava falando assim, quem carrega a prosperidade é você. Quando você rompe isso dentro de você, é onde você encosta o seu pé e suas mãos e se prospera. Então, eu não vou falar para onde que eu estou mandando, senão você vai abundar, jovem. Eu vou te explicar de novo. Pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio. Aí o lugar prospera. Presta atenção em uma coisa. Essa camada para mim, ela é mais bruta que existe. Porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar. Na camada 1, Deus fala, você é isso. Na camada 2, seu pai, sua mãe falarem, seu irmão, sua professora, você é isso. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer. Anota assim, camada 1, Deus falou. Na camada 2, meus pais, parentes e professora falam. Na camada 3, ninguém vai falar nada, eu vou ter que fazer. Romper limite, não rompe com palavras. Para romper limite, rompe com ações. O que é limite? É uma barreira. Esse monitor aqui é uma barreira. Eu não vou romper barreira com palavras. Eu vou mover com ações. Eu preciso mexer nisso aqui. E o autoconhecimento, eu só vou ter ele, de fato, se eu romper com ações. Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer aqui nesse lugar. Quantas pessoas aqui já bateram, já ultrapassaram 1 milhão de reais em patrimônio? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ou a Bíblia inteira está errada, ou vocês estão mentindo. Eu acho bom que quando toca em dinheiro, fica todo mundo alerta. Olha que tem, mas é louco. Olha aqui. Deus não é o Deus do ouro e da prata. Deus, quando deu sabedoria para o Solomão, o Solomão não ficou o homem mais rico da terra? A rua da Nova Jerusalém não é de ouro? O trono de Deus não é revestido de ouro? Tem alguma coisa errada com o seu. Alguém fala, você vem falar, foi de dinheiro. O que pensou isso? Em primeiro lugar, você tem uma crença, você tem que quebrar a sua crença sobre pobreza cristã. Isso não existe. Fala, pelo amor de Deus, tire-se de mim. Você quer ou não? Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele chamava Mamon. Mas do José de Arimateca, ele falou, faz tudo o que você tem que fazer porque o seu dinheiro tem proposta. Do jovem rico, ele não tinha. O jovem rico falou, eu cumpro os dez mandamentos. Aí Jesus pegou e fez um teste com ele. Então faz o seguinte, vende tudo o que você tem. Aí o menino, que ninguém sabe o nome dele até hoje, ele falou assim, ah, eu faço tudo e menos isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Ele amou um Deus chamado Mamon, não Jesus que estava na frente dele. Se amasse, ele dava, não estava nisso. Só que você tem um monte de crença, um monte de crença. E se você não romper essas crenças, vai acabar com a sua vida. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja, para essa zona da crença, maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por vinte anos porque o maior aqui é o que serve. Deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve, é o que continua a crescer em graça, sabedoria e entendimento e ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é o que serve, significa crescer em servidão. Lembra de servidor de computador. Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por dez anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa errada. Maior é o que serve, significa se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. O cara que está falando aqui agora, em 2005, tinha um problema com gagueira. Era só tomar uma pressão, eu ficava gago. Se eu ficasse só na minha e tivesse corrido, o meu rompimento foi entrar numa vaga de instrutor de treinamento da Brasil Telecom. Eu fiz executivo lá, trabalhei oito anos, eu dei mais de cinco mil pessoas lá. Mas naquele dia, eu via falar, eu fazia assim, só quando ficava nervoso. Mas um cara falou, se enxerga, você não vai dar conta. Aí naquela hora, mexeu comigo, eu falei, agora eu vou. E aí na hora do processo seletivo, esqueci de ficar gago. Sabe por quê? Por um motivo. Tinha que romper isso dentro de mim, senão eu nem ia estar aqui hoje. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é esse papo de um dia você vai falar aqui na frente, não. Você vai falar nas nações. Ele te deu elas como herança. Só que é o seguinte, se você não rompeu o que está aí dentro, você não vai para lugar nenhum. Rompei para a mão, falhei. Que bom que você falhou. Isso chama humanidade. Está tudo topo, por enquanto. Agora, quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. Quando você vê um crentão, eu tenho 23 anos, eu sou cristão, tá? Quando você vê um cristão falando que não falha, ele é uma fraude. E se ele está fazendo isso, ainda falando que não falha, eu dou a minha palavra para você. Eu, Pablo Marçal, nunca vi um cristão que não falha. E é doidado. Nunca vi. Eu já vi uns que tem pôs assim, sabe? Não vai falhar, nunca vi. Todos falham. E aí que está a graça de Deus do Evangelho. Que Jesus, ele está preocupado com o seu pecado? Não. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado. Deus foca só na amizade. Eu sei que corre dele quando peca. Só isso. Camada 3, fala assim comigo, autoconhecimento. Camada 4, anota aí. QI. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina as suas tomadas de decisão. Jesus usava na parte de raciocínio aquelas perguntas. Você já viu Jesus respondendo a alguém? Tudo é pergunta. Aquilo é do raciocínio. Então, sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper nessa barreira? Treinando o cérebro. Ir pra escola foi muito ruim pra você, mas foi bom por um motivo. Então, você não ia saber nem fazer conta. Você foi pra escola, foi manipulado, um monte de coisa, você aprendeu a fazer o quê? Contas. Tomar decisão. Você tem que, sim, romper isso. Sabe por quê? Porque essa é uma das esferas do ser triuno. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um negócio. Um monte de gente ignorante quer falar, sim, que não presta. Chama o cérebro de carne. Deixa eu explicar uma coisa pra você. O que no Éden chamava corpo, depois do pecado chama o quê? Carne. Só que o seu cérebro é uma máquina pra você usar. E o cérebro vai inclinar você sempre pro pecado. Agora eu vou te explicar tecnicamente. Vocês querem saber o porquê ou não? O cérebro só vai inclinar você pro pecado porque tem um viés cognitivo. Cerebral, que é o raciocínio, ele pende seu cérebro pra esquerda, pra razão. Por isso que na palavra tá escrito assim, o coração do tolo pende pra esquerda. Aí a galera lia a Bíblia a vida inteira e não sabia o que significava esquerda. Esquerda significa lado esquerdo do cérebro. Os caras nunca estudaram neurociência, mas como foi Deus que falou, funciona do mesmo jeito. Lado esquerdo do cérebro significa raciocínio. Mano, pira nisso. Os caras nunca conheceram, nunca estudaram o cérebro e Deus falou assim, ó, fala assim, escreve assim, o coração do tolo inclina pra esquerda. Ou seja, se você quer andar só na razão, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. É o que Jesus ensinava o tempo inteiro. Não reaja. Se alguém te pediu um negócio, usa o lado direito, lado emocional. Pediu pra andar uma milha, anda duas. Pediu pra te dar um tapa na cara, dá o outro lado. E se alguém que tem sabedoria, anota a camada número cinco. Chama que é consciente emocional, ou seja, sua alma. Tem um monte de gente aí insegura que também não entende de alma e fala que a alma é do diabo. Deixa eu falar pra você o que é do diabo. Nada. O diabo não é criador de absolutamente nada. Você nem pode falar assim, essa pessoa é do diabo. Você não pode falar sabe por quê? Porque essa pessoa sempre foi de Deus e quem vai condená-la no final é Deus. Você não tem nada com isso. O diabo não cria nem música. Todos os toques, tudo que você conhece, tudo que você ouviu da criação, só um pode falar que é dono de alguma coisa. Chama criador. O diabo não tem criatividade, ele é um falsificador. Então, pare de falar que as coisas são do diabo. Isso é mania de gente que não sabe ter autorresponsabilidade e quer culpar o diabo de tudo. Eu tenho certeza que o diabo fica assim, mas o que é isso? vocês falam de mim o dia inteiro. Eu não consigo atentar a terra inteira, mas só vocês falam tanto de mim que parece que vocês estão me chamando o tempo inteiro. Deixa eu bater a real para você. O diabo não tem responsabilidade destante igual você está achando. A responsabilidade é sua e é dolorido ouvir isso. Não, mas o diabo está tentando. Deixa eu contar isso aqui para vocês. O diabo atenta no seu corpo. Presta atenção que você vai pegar esse código aqui. O diabo vai atentar primeiro no seu corpo. A maioria esmagadora que está aqui me ouvindo agora cai facinho qualquer coisa do corpo. O diabo, quando você for aprovado no corpo, vai atentar a sua alma. Na alma chama governo, autogoverno. Aí, quando você não consegue governar, ele te derruba. Mas se você for aprovado na alma, ele vai atentar você no espírito. Relacionamento e propósito. Ou tirar você do relacionamento com Deus, ou tirar você do seu propósito. Só para você saber. Vai dar o mesmo resultado. Aprenda uma coisa. lá em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo falou para ele foi o quê? Você está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. E usou a palavra ainda, olha os drives. Por quê? Porque você vai dar uma hora. Ele usou a palavra, pá! Aí o diabo falou, Jesus falou o quê para ele? Nem só de pão virar o homem. Mas se de toda palavra sai da boca de Deus, não da sua. A sua não interessa o que você fala. O que o diabo acabou de fazer? Afetou Jesus na camada 4, no corpo. Ele falou, vou pegar ele rapidinho, quer ver? Transforma essa pedra em pão. Aí o que aconteceu? Ele falou, não. Aí ele foi dar mais um passo, o diabo falou, é, no corpo ele não vai cair, porque ele está firme. Foi na camada 2. Ele falou o quê? Por que você não pula daqui? Aí Jesus, era uma boa para fazer uma cena de Hollywood, né? Só que ele lembrou da palavra. Na palavra ele falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quem tem governo mental, lembra de novo de quê? Da palavra. E ele soltou a palavra na cara do diabo, o diabo queria derrotar ele na alma, no governo da vida dele. Fala assim comigo, a alma é dividida em mente, vontade e emoção. Quem governa, vontade ou emoção? Nenhum dos dois. Fala assim comigo, quem governa é a mente. Então vai pegando. Quando Jesus passou a fase dois, está checado, validado. Vamos para a fase três. Vem cá, Jesus, eu vou te mostrar todos os reinos da terra. Ele ia estragar a sexta camada de Jesus e ia interromper o processo do Messias. O que ele fez? Dá uma olhada nesse holográfico. Ele jogou todos os reinos da terra. Naquele momento, Jesus foi trasladado com ele, se você não prestar atenção. Aí ele mostra todos os reinos e fala assim, está vendo esses reinos? é o seguinte, é tudo seu se você me adorar. O que Jesus fez? Usou a palavra de novo. Somente a um Deus adorarás e prestarás culto. Acabou a conversa. Então na sexta camada, anota aí a sexta camada, chama QS, consciente espiritual, S de inglês, o espiritual, por isso que não tem um E. Consciente espiritual é a camada do propósito. Quando o diabo veio para atacar Jesus nisso, o que aconteceu? Não funcionou. Ele tinha um escudo chamada a palavra viva que queimava dentro dele. O engraçado é que tudo que o diabo perguntava para Jesus, ele falava assim, e se? Se és o filho de Deus, faça isso. Ou seja, colocando dúvida. Se eu fosse, eu anotaria assim, toda vez que o diabo vier, ele vai mandar um se. Quem é programador? Tem alguém que é programador? Tem um se na programação, né? Igual se essa fórmula foi isso, então tal coisa. O diabo usa só essa fórmula, se. Ele fala, se você é isso, então faz isso. Se você tem dúvida do que você é, você vai e cai na pegadinha dele. Alô, parece que é isso que eu estou te falando. Se o diabo falar se para você, ah, não vou fazer isso aqui não, deixa para lá. Não, deixa quieto. eu vou falar uma doidura. Se tiver só dez pessoas, eu vou falar. Não, vocês estão querendo falar com o diabo, é isso? Então, deixa eu falar. Parece essa, não vou falar não. Vou ter que ficar gourmet aqui quando estou falando aqui. Olha aqui. O se, você vai anotar assim, é um instrumento de dúvida do interlocutor. Quando uma pessoa falar com você e colocar a palavra se, ele está colocando dúvida em você e se você persistir na conversa, você caiu na dúvida, você provou que está em dúvida. Por que Jesus não caiu na conversa do diabo nenhuma vez? Porque ele nunca tinha dúvida. Eu vou te contar por que ele não tinha dúvida. Porque quando você volta o capítulo 4 para o 3 de Mateus, no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, é chocante, eu batizei lá também, foi muito louco. É um monte de crente religioso, o batismo é só um, aí eu falo, o que você tem a ver com a vida dos outros? Eu sei que é só um, foi em 1900, não lembro mais, acabou, já passou. Por que eu não vou descer na água do Rio Jordão? Quando você for lá em Israel, batize lá no Rio Jordão para você ter experiência de ter batizado no mesmo Rio que Jesus. Amém? Não peça, não fica com medo não, não peça que é religioso não. Imagina Jesus, mas você vai batizar de novo, vai ficar com ciúme de você. Ele não fica, não importa, ele acha bonito esse ato simbólico seu lá. Então o que acontece? Quando eu estava lá em Israel, a gente passava assim, aqui é Mateus 3, aqui é Mateus 4, aqui é Mateus 5, aqui é assim, mas antes do Mateus 4, que é quando Jesus vai para o deserto, tem Mateus 3, que ele é batizado. E é chocante o que acontece. Quando ele ouve da boca de Deus, esse é meu filho amado. Aí não tem dúvida nenhuma da camada 1. Presta atenção, quando Jesus desceu na água, levantou, ele ouviu a voz, esse é meu filho amado. E a minha alma tem muito prazer nele. A camada 1 fez assim, encheu. Aí agora vamos onde? Para o deserto, ele está cheio, dá para atravessar 40 dias o deserto com essa palavra. Aí ele foi. Autoimagem, quando ele começou a sofrer, não tinha ninguém para conversar, ele só lembrava o que a mãe dele, a mulher mais santa que pisou na terra, Maria, falava, homem de Deus, fruto do Espírito Santo, você é vencedor, a mãe dele falava isso para ele. Deus não ia ter fio com a mulher que não é de jeito. Para quem é religioso, sabe que jeito que Deus fez, chamou a Maria no canto e falou assim, vamos ter um fim nós dois? Vocês ficam doidinhos, não dá conta nem de rir, não sabem nem o que eu estou falando? De fato, Deus vivo teve um fim com ela e falou assim, o Espírito Santo vai descer aí e vai resolver o que eu estou falando. Aí quando você está sozinho, você sabe o que acontece, Juninho, quando você está sozinho? Você lembra das palavras das pessoas que você mais confia. e aquilo no deserto foi enchendo Jesus. Realmente eu sei quem eu sou. E aí na terceira, que é autoconhecimento, anota de jeito assim, deserto é o lugar do autoconhecimento. Quer pegar ou não? Abraão, Davi, todo mundo que você conhecia, teve que atravessar um deserto para romper os limites. Moisés foi para o deserto, José foi para o deserto, foi todo mundo para o deserto, só você que não. Você já mora no deserto, que é o estado de Goiás. É o seguinte, para você romper autoconhecimento, vai ter que sair do lugar. Fala assim comigo, autoconhecimento, eu vou ter que sair do lugar. Aprenda um código com Jeová, mas nunca vi na história bíblica alguém que moveu montanhas e quebrou pau na geração dele sem ter saído do lugar. Nunca vi. Eu sou teólogo também, eu sou teólogo meia boca, para falar a verdade. Mas vou te contar uma coisa, eu gosto da Bíblia desde pequeno. Eu não conheço a história de alguém que moveu alguma coisa e não saiu do lugar. Tem uma coisa, uma treta com Deus vivo. Ele gosta de gente andando para lá e para cá. Ele falou lá, é para crescer, encher e multiplicar a terra. E aí, a maior treta que teve na terra foi quando fizeram a torre de Babel. Ele grilou pessoalmente, desceu na terra e mandou todo mundo vazar. na classe. Ele falou assim, não vou mandar vocês vazar porque vocês são um livro, só vou mudar a língua de vocês. Vocês vão ver que não dá para ficar junto. Vazou todo mundo. Foi a mais louca do mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Essa camada de autoconhecimento, você precisa pular para dentro de você e romper isso. Só que eu vou te contar uma coisa, só rompe isso aí no deserto. Moisés morreu com 120 anos. Gênesis 6, 3 está escrito, vou limitar a idade do homem em 120 anos. Um monte de gente fala besteira, Moisés não cumpriu o propósito, cumpriu sim. O propósito de Moisés nunca foi morar em Canaã, foi levar o povo. O propósito de José nunca foi ser governador do Egito, mas alimentar e salvar a família dele. Só para você saber. E todo bloqueio que você tem, tem intimidade com o seu propósito, só para você entender. Quando ele foi expulso de casa, José, Deus falou, sua proposta é cuidar desse povo, aonde te magoou. O propósito de Moisés, todo mundo, você vai pirar. O propósito de Davi ser rei, era o cara mais excluído do reinado. Não morava nem na cidade do próprio pai. Você tem que entender uma coisa, a camada do autoconhecimento não depende de fala de ninguém, depende de você atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Põe isso na sua cabeça, não adianta ninguém falar nada para você na camada 3, não vai adiantar. A camada 4, você vai ter que pôr o seu corpo para agir. Na camada 5, você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo. Na camada 6, que é o propósito, você vai ter que ter relacionamento com Deus e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma, vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas. Aí falta só mais um. Mas por que é tão complexo assim? Pergunta para o Jeová, ele podia ter feito o dia todinho, em um dia. Ele podia ter criado a terra em um dia e parado. Por que ele criou em 7 dias? Você quer anotar aí ou não? Anota assim, ele criou tudo em 7 dias, porque ele ama processo. Deus não é um Deus de brincadeira, tudo tem um processo. Se ele fosse um Deus de brincadeira, ele ia fazer você nascer já desse tamanho aí. Se ele fosse um Deus que não fosse de processo, as árvores, quando você plantasse a semente, já ia nascer a árvore com fruto. Deus ama processo, por isso que ele deu princípios. Princípios da semeadura e da colheita, é um processo. Seu processo de crescimento, tudo é processo. Fala assim comigo, a vida é um processo. Agora fala assim, em nome de Jesus, fala assim, eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida. Ô, meu Deus, se tiver, tirar seu relatório agora, você está atrasado umas três décadas. Aí esse menino aqui tem quanto? 17 anos? 17, acertei? Olha só. 17 anos e está atrasado, 30. Alguém sabe o que explicar? Ah, como é que um cara de 17 anos está atrasado, 30? Sabe ou não? Olha os seis. Os que não sabem explicar o que eu vou falar, só vivem no raciocínio. Porque se subir um degrau numa camada de cima, vai entender na hora. Deus não enxerga ele com 17 anos. Se ele estiver andando em sabedoria, Deus sempre vai operar com ele o dobro da sabedoria da idade dele. Se ele tem 17, é o dobro. Você não entendeu o que é Salomão? Salomão é um homem que tinha toda a sabedoria que homens, se estivessem vivos de 900 anos de idade, não tinham sabedoria dele. Vou contar de novo. Vamos falar de dinheiro que é interessante. Salomão, o G de Dias, é o nome do Salomão em árabe, para quem não conhece chama G de Dias. Salomão tinha 3.4 trilhão de dólares de patrimônio. O segundo homem mais rico da história da humanidade é Andrew Carnage, o gigante do aço. 1.906, 480 bilhões de dólares. Aí vem um terceiro cara da história da humanidade mais rica do mundo, Jeff Bezos. 140 e poucos, nem sei o que é que dejeitar agora. O Jeff, para virar o Salomão, precisa de 900 anos com rampas exponenciais de resultado. Ele precisa aumentar 28 vezes o patrimônio dele, só que ele precisa de 900 anos para fazer isso. Você sabe quem era o Salomão de fato? Alguém que rompeu essas camadas todinhas, mas tem um problema com o Salomão que eu suplico pela minha alma que você não caia nem se nem eu. O Salomão terminou mal. O Salomão destravou tudo que tinha na terra. O Salomão olhava para um boi, falava do boi, olhava para o sol, destravava tudo da natureza, tudo. Eu passo mal ouvindo provérbios porque parece que eu estou do lado dele sentado e ele falando assim, o Steve, anota aí. Tal coisa. E na hora que ele estava tirando os provérbios, ele viu a mulher e falava, essa aí eu vou pegar para mim. Estava tudo incertinho, era só falar, essa mulher é uma periguete. Aí não pode pôr isso na Bíblia, eles trocavam a palavra. Aí quando ia falar a coisa, ele olhava e falava, não, essa eu vou pegar para mim. Qual que é o problema do Salomão? Que eu suplico por você, tá? Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. Então, o que é a camada 6? A camada 6, fala assim, camada 6, é o que é esse? Fala assim, é o espírito. Isso é um ser triuno, certo? Essa camada do espírito, anota aí, significa duas coisas, relacionamento com Deus e propósito. relacionamento com Deus e propósito. O que é a camada 7? Anota aí. É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso, que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Vou dar uma dica de vida pra vocês, se preparem, que os religiosos não gostam quando eu falo isso. Não admire demais Salomão de Provérbios e não entre em depressão com o Salomão de Eclesiastes. Alô? O Salomão de Provérbios é sim, um grande homem de Deus, o de Eclesiastes também, o problema é que uma coisa estava no começo, a outra estava no fim. E no fim ele não terminou bem, então ele fala muita doidura lá. Aí você fala, é invalidado? Não, é inspirado por Deus pra te mostrar que Salomão não era Deus, ele tinha sabedoria, ele não era sabedoria. Você tem que pegar esse código. E uma das coisas que eu mais estudo na Bíblia é a vida de Salomão. Eu não sei que encarga é esse, mas eu só sei que eu estudo. E eu não tenho problema nenhum, eu não desrespeito ele por nada, mas ele tem um código que você tem que pegar. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou te provar agora. Quem de vocês aqui, essa meninada que está aqui já namora, levanta a mão. Que gracinha, vocês são os kids do namoro. Você namora, filho? Quantos anos você tem? 17. 17 anos você namora, você prefere. Está até noivo já, né, filho? 17 anos, você namora. Melhor é o começo do namoro ou o fim? Olha aqui pra você ver, eu acabei de falar, mas ele tem 17 anos, é uma seba ainda. Eu acabei de falar que melhor é o fim do que o começo. Aí eu perguntei pra ele, o que que é melhor? O começo ou o fim do namoro? O que que você respondeu? Começo. Melhor é o fim. Olha pra você ver, o fato de vocês, o fato de vocês não terem a resposta prontinha, porque eu tô falando, mostra que vocês estão na camada de QI. Que se estivesse no QI, já falava. Lógico, é por causa disso, disse, disse. Olha aqui, melhor é o fim do namoro do que o começo, porque o começo do namoro é bom pra todo mundo, mas o fim do namoro é um livramento ou é um noivado. Então, fala comigo assim, melhor é o fim. Vocês não falaram não, né? E quem tá noivo aqui, levanta a mão. Noivo. Os dois do lado ali, ninguém quer responder agora. É o seguinte, melhor é o fim ou o começo do noivado? Olha lá, olhar pro outro, o que que nós vamos falar? Vamos falar junto, pelo menos. Melhor é o quê? Acabei de contar o código, é o fim. Você tá aí pegando a mão dela, e se Deus falar assim, não é ela, o que você vai fazer? Qual o seu nome? E se Deus falar, não é ela? Ele fez assim, não, é o diabo que falou. Deus não vai falar isso. Eu não aceito Deus falar isso. Fala assim pra mim, mano, se Deus falar pra você que não é ela, o que você vai fazer agora? Hã? Termino. Então tá. Então presta atenção. Termino. Pastor, vamos entrar em jejum e em oração, que Deus tá trazendo um ataque sobre a minha vida. Vai lá, gadão, né? Você vai fazer um monte de coisa, vai no Supremo Tribunal Federal, vai mandar um adinho lá pros 24 anciãos, eu sei que você vai fazer isso. Olha aqui pra mim, melhor é o fim do noivado, porque ou vai ser um livramento da parte dele, ou vai ser o fim de um noivado que vai virar? Casamento. E o casamento? Melhor é o começo ou o fim? Claro que é o fim. O fim do casamento é a morte. Que coisa melhor que existe na vida do que a morte? Fala pra mim. Olha ela ali, não sei mais o que responder, essa doidura. Fala assim, depois da morte vem a vida. Radugue. Fala assim com a sua boca, depois da morte vem a vida. É eterna. Em Cristo, Jesus. Esse é o segredo. Melhor é o fim do que o começo. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. Porque essas camadas você precisa de subir, senão você não alcança lá. A sétima camada, anota, é plenitude, descanso, desfrute. Anota essas três palavras. Descanso, desfrute e plenitude. Ah, não, eu amo essa camada. Você sabe como que você identifica sua pessoa estando em uma camada dessa? Deus fala assim, dá o que você tem para essa pessoa. Aí você fala, é você que mandou? É nós? Eu aprendi uma coisa que você tem que aprender e não duvidar de Deus mais. Você quer aprender ou não? Se ele mandar, você dá um negócio. Pode ficar em paz, o diabo nunca vai pedir para você beneficiar ninguém. Apega esse código. Mas aí você faz pergunta, senhor, o que eu vou aprender com isso? Só quero saber. Aí ele vai falar, isso, isso, isso. Ele não se importa quando você faz pergunta. Ele se importa quando você não obedece. Aí como você não obedece, ele vai usar a outra pessoa. Ele se importa realmente quando você não obedece, você não confia. Aí ele usa o outro. Agora, quando você faz 10 mil perguntas, ele te responde todas com o maior prazer. Então, entenda uma coisa. A plenitude é uma camada que chama transbordo, que tem tanta coisa que eu não seguro. Ontem à noite eu dei um presente para a minha esposa. quem estava aqui ontem no evento? Eu dei um iPhone 11 para ela. Ela pode comprar a hora que ela quiser, só que ela não tem coragem de comprar, não sei porquê. Só que ela começou a transbordar na vida dos outros. Ela não gostava disso. Ela começou a vir de uma vez, ela até deu uma palestra, a primeira palestra dela foi ontem aqui à noite. Eu choquei, mano. Eu falei, manda trazer um iPhone para essa mulher. E na hora que eu dei o iPhone para ela, ela fez um negócio que eu nunca vou esquecer da minha vida. a Alvina, que é a diretora nossa lá em São Paulo, está aqui. E ela é o braço direito da Carol. A Carol pegou o celular dela. Na hora que eu, eu estou te contando isso para você pegar a história. Na hora que eu pus o celular na mão dela, ela pegou o dela e deu para a Alvina. Então, oito. Ela fez assim, tchup. Ela olhou para mim, você não importou não, né? Não. Isso se chama transbordo. Quando Deus põe uma coisa em sua mão, não segura outra mais não. Dá para alguém. Solta. Crente. Aprende isso. Quando você for de jeito e Deus fala, vou ter que lançar o iPhone 12, sem usar o 11 que eu gostei de ver isso. Vou ter que te dar as coisas porque você dá conta de fazer do jeito que eu gosto. Quer pegar o código? Anota. Melhor é dar do que receber. Se você quiser ver o jeito que Deus vê a Terra, anota isso aí. Melhor é dar do que... Por que Deus fala que é melhor dar do que receber? Porque você não tem nada para dar para Ele. E Ele está te ensinando a ser como Ele é. Você quer ser pleno? Sim ou não? Só opera na camada de plenitude quem fala babando essa frase. Fala assim comigo, ó, melhor é dar do que receber. Ah, não. Eu peguei o cordo da minha esposa. Eu chamei ela, vamos fazer um curso online para abençoar a família, casamento e tal, criação de filhos. Não. Vamos fazer por causa das pessoas. Não. E foi, 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 foi. Aí veio uma ideia brilhante na minha cabeça. Foi engraçado que veio um número também. Segunda-feira vai terminar de fechar o número. Deus falou assim para mim. Pode lançar o primeiro curso dela que você vai faturar 240 mil reais. Só para você ter uma noção, para quem não sabe, eu sou um dos maiores infoprodutores do Brasil. O que é infoproduto? É um cara que cria curso online e todo mês eu faço sete disso, milhão de reais, para você entender. E aí eu vi o dela, eu pensei, vai vir 240 reais. Eu estava no cagando o vaso. E o Espírito Santo falando comigo assim, ela vai fazer só se doar o dinheiro inteiro. Então eu falei, fechou. Cheguei nela e falei assim, nós vamos fazer o curso. Não, não vou. Eu falei, então nós vamos doar o dinheiro todinho do curso. E pasmei, Deus falou para mim, você vai dar 240 mil reais. E aí foi engraçado, não avisei ninguém, já vendeu, já bateu 200 mil mais ou menos. E não fechou ainda. Mas aí ela teve uma alegria no coração, ela falou, então agora eu vou fazer. E ele me deu o código, eu peguei no ar na hora. Aí a gente vai doar esse intuitinho para a caridade. Presta atenção, o que é plenitude? Quando você não segura o que Deus manda para você em excesso. Deus vai te dar as coisas, Ele não quer que você use a sua, Ele vai te dar mais do que você dar como suportar para você transbordar na vida dos outros. Existem palavras enterradas dentro de vocês porque vocês seguram, acham que é sobre você, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Então quando você solta o que está dentro de você, aí ele fala, ah, então eu vou ter que jogar aí. Pega outro código do Jeová, anota aí. Ele dá semente ao que semeia. Se você é seguro, ele não te dá. E ele não é mau, esse é um princípio. Se você é semeador, eu te dou a semente. Se você não semeia, fica em paz, eu vou dar só para aquele ali que semeia. Você acredita, entendeu? Então essa camada sete é o quê? Plenitude, fala assim com a sua boca, assim ó, transbordo. Pabllo, o que é transbordar? Existe um certificado de plenitude. Alguém quer saber que isso é pleno? Eu sei saber, eu te faço pergunta e eu descubro. Na hora, sim ou não? Anota assim ó, a certeza da plenitude é o transbordo. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando vaza por cima de você, ou seja, é maior que você, significa que você não está segurando e a sabedoria está vazando por fora, afeta todo mundo e volta. Agora, quando você é escasso, vaza por baixo. Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, quando vaza por baixo, chama escassez. Nunca vai encher a caixa. O transbordo, a plenitude, é quando a caixa d'água de 50 mil litros tem 60 mil vazando sem parar. O que é esse transbordo? É quando você entende definitivamente que ele chamou para afetar a vida de todo mundo na sua volta. Não é sobre ser milionário, mas me espantou quando eu vi o povo de Deus não levantando a mão assim, batia um milhão de patrimônio. Vocês querem um código para bater milhão de reais? Sim ou não? Alguém acha pecado ser milionário? Sabe o que eu acho pecado? Eu acho pecado você pegar esse milhão e ficar só por você. Isso eu acho. Pega o código do milhão aí. Deixa eu te passar aquele que me deu gratuitamente num dia. Ele falou para mim assim, para bater um milhão, faz isso. Anota aí. Tem uma ideia de mil reais e vender para mil pessoas. É uma semente de mil reais. Quando eu produzo algo, ou um serviço, ou uma experiência, ou um produto de mil reais e conecto isso com mil pessoas, fatura a meta de quê? Um milhão de reais. Sabe como que eu descobri isso? Volta a fita. Método IP, 48 em São Paulo. Um cara foi na palestra e falou para mim assim, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê, mas eu vou fazer o Método IP. Aquilo mexeu comigo, o Jová mexeu muito forte comigo. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele fez uma pergunta para mim que acabou com tudo. Ele falou assim, você acredita em mim? Eu olhei para ele, vocês acham que eu respondi o quê? Não. Se você perguntar para mim, se eu acredito em você, é porque você não acredita em você. Então, a resposta sempre vai ser não. Você não precisa perguntar para mim, Deus já acredita em você. E antes da fundação do mundo, o que você quer é a aprovação dos outros? Ele baixou a cabeça e saiu. Aí eu falei, tem como você voltar aqui? Ele, não, você não acredita em mim, o que vai adiantar? Eu vou falar tudo e não vai adiantar nada. Eu falei, fala a verdade, você acredita em você? Ele falou, acredito, então nunca mais abaixa a cabeça e forja. Você falou que vai fazer, não vai? Agora você vai fazer. Agora conta a verdade, quem é você? Ele, não, eu sou mendigo, eu moro na rua. eu falei, pode falar mais, ele foi falando, não, na verdade eu sou traficante. Eu acabei de sair da cadeia, estou na rua, pausista, ele contou tudo. Aí eu falei, fechou. Eu não deixo ninguém entrar, de jeito nenhum, sem dar semente, não tem como. Aí ele deu uma semente, ele entrou no treinamento. No outro dia, ele ficava, mano, me desbloqueia, eu entrava no banheiro, ele ia atrás de mim, no meio do treinamento. Me desbloqueia, por favor, me desbloqueia. Eu falei, mano, meu coração está fechado. Volta lá para dentro da sala, o desbloqueio vai rolar lá. E era sério, eu não sentia. Por que se uma pessoa me pedisse, eu meto a mão nela e falo, é isso e pronto. Sabe o que aconteceu? Ele ia atrás de mim, eu falava, não vou fazer, vai lá para dentro. Aí ele começava tremendo o treinamento, eu preciso falar um negócio. Aí ele abriu a boca e falou quem ele era na frente de todo mundo. Aí um monte de gente rica, um monte de gente, ficou todo mundo assim, só que aí uma mulher, que destravou o mover, fez assim, agora eu entendi, por que eu vim com dois relógios para esse treinamento, eu nunca ando com dois relógios. Ela arrancou o relógio, esse é seu novo tempo, Deus mandou te dar esse aqui, é um novo tempo. Olha o meu braço aqui. Aí eu falei, ah, nem vai virar um PT com esse aqui. Apesar de já ter feito, alguns anos atrás, o primeiro, Deus falou assim para mim, dá um milhão de reais para ele agora. Eu falei, Lúcifer, você está entrando na transmissão. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, como que eu vou dar esse um milhão para ele, sendo que ele não sabe o que é dinheiro? Ele falou claramente para mim assim, a semente do milhão, eu era ignorante, não sabia. O que é a semente do milhão? Ele dá mil reais para ele e fala para ele não consumir, só plantar e replantar esse dinheiro. Aí eu peguei mil reais na hora e dei para ele. Não usa, na hora. Toma aqui. Aí uma pessoa que não acreditava em nada, começou, um monte de gente vinha, eu vou te dar emprego, eu vou te dar. Virou um quebrantamento violento no ambiente. Tudo que o mendigo resolveu entrar no negócio. E naquela hora ele soltou tantos códigos que eu ficava assim, existem coisas absurdas que ele faz na sua vida, só que você não sabe nem que camada que você está e nem quem é que está falando com você. Esse é o problema seu. Teve um outro dia que foi especial para mim. Eu fui sair de casa, eu ia almoçar na minha sogra, então eu não precisava de dinheiro. Aí ele falou, pegue esse pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro, as notas de cem. Peguei e piquei na minha carteira. Aí eu estou no treinamento, aí ele falou claramente, dá esse dinheiro, dá cem reais para ela. Aí ela falou, eu falei, para quê? Sabe esses treinos de dar dinheiro para os outros? Para quê? Eu sempre pergunto a ele, vai lá e dá. E fala que é para ela comer. Aí eu peguei cem reais na frente de todo mundo. Falei, olha, é para você pegar esse dinheiro para você comer. Ela falou, não, vai fazer falta para você. Na hora eu vi, já tinha uma treta. Aí eu falei, você não quer? Não. Aí eu continuei o treinamento e aí veio na minha cabeça assim, é para dar duzentos para ela. Falei, moça, você podia obedecer. Alguém está mandando te dar duzentos reais. E é para você comer. Eu não sabia o que significava aquilo. E ela falou a mesma coisa. Na hora que ela falou assim, a segunda vez, isso vai fazer falta para você, várias pessoas começaram a chorar. E as pessoas pegaram o código no ar. Deus dá tudo o que você quer e precisa e às vezes até o que você não precisa para você transbordar e você não quer pegar. E aí eu falei, Deus, não é de Deus, isso é meu, então eu vou parar com isso. Aí eu voltei e continuei o treinamento. Aí ele falou assim, agora saca, tudo está na sua carteira e dá para ela, é para entregar. Eu falei, não pegou cem, não pegou duzentos, vai pegar o resto por quê? Aí eu cheguei nela e eu tinha certeza que ela não ia pegar. E eu fui, ranquei o dinheiro e falei assim, é seu. E ela falou, então me dá. Pegou o dinheiro. E eu falei, foi muito ruim. Ela pegou o dinheiro. Aí eu falei, tá, agora estou leve, rodei no dinheiro de hoje. Aí tinha um cara que estava desviado lá, chama, nem lembro, é um sertanejo aqui de Goiás. Ele estava sentado e começou a fazer assim, trimilique. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele, Deus te mandou, Deus falou um negócio, mas eu estou desviado, será que eu posso falar? Deus, nem isso está desviado, você é balela de religioso, não tem como ser desviado, o filho não desvia, preste atenção, quem desvia é escravo de alguma coisa, do seu mercador, o filho não tem desvio, isso é papo de gente religiosa, você está, é não andando de mão dada com ele, a mão dele está assim o tempo inteiro, não tem como você fugir de um amor que é perseguidor, põe na sua cabeça, a mão dele está assim, de boa, andando do seu lado, a sua mão fica para cá, só isso está acontecendo. Aí ele falou assim, eu não sei o que é, me perdoa. Aí ele virou para a mulher e falou assim, é para você pagar o amor de todo mundo. E ele é bem sucedido, não tinha problema nenhum com isso, só que ele falou, cara, por favor, me perdoa, você guardou 200 reais aí e é para você dar para ela, está faltando 200 reais no dinheiro que era para você dar. eu falei, nada a ver, cartei a carteira, quando eu abro, estava 200 reais lá dentro, sabe o que aconteceu? Os 200 que eu tirei, eu tirei do bolo e pus no canto, lá de cá da carteira. Quando eu fui dar o dinheiro todo, eu cartei aqui, eu não lembrava que tinha colocado os 200 de cá. Quando eu abri essa carteira, eu quase desmaiei, porque eu falei para todo mundo, não tem nada a ver. Aí eu dei 200 reais, e a gente foi almoçar, e um monte de gente, mas o que é isso? É mover de Deus? Eu falei assim, você não sabe o que está fazendo, só curte. Aí uma mulher falou, esse almoço está esquisito, como é isso? Terminou o almoço, e eu de boa, porque eu sei que o almoço está fazendo doidura. Aí terminou o almoço, alguém falou assim, o que a gente tem para aprender com isso? Aí uma menina levantou, eu preciso falar uma coisa para vocês, faltava uma hora para o almoço, eu comecei a orar, Deus, eu não tenho dinheiro para almoçar hoje, faz alguém pagar meu almoço? Aí o outro falou assim, já que você falou, eu nunca ia sumir, porque aqui é cheio de gente bem sucedida, eu vou falar, eu e minha filha, nós esquecemos o dinheiro, a gente não tinha, a gente clamou para Deus, para alguém pagar nosso almoço. Aí na hora que o quarto falou, a mesma coisa, a casa caiu. Só que eu vou te ensinar o segredo, ele já sabia lá atrás, que esse povo ia pedir, aprende isso. Ele tocou no coração de alguém, que não segura. Pega esse dinheiro, na hora meu cérebro falou, não precisa pegar, você vai almoçar na sua sogra. Eu peguei, ele insistiu três vezes comigo, e eu não estava em desobediência, quem estava era menino, mas fazia par do negócio. Eu fui lá uma vez, fui duas, fui três, e tive que ir a quarto, entregar os duzentos ainda. Aí o menino foi tocar daqui, agora dá o comando, o que é para fazer? Não era para eu fazer, porque eu já patrocinei o negócio, era para o outro falar, senão parecia que eu estava mandando mover, então ele usou o desviado, só para acabar com tudo. Ele deu o comando, ela obedeceu, foi lá, pagou o almoço para todo mundo, quando voltou, você nem sabe o mover, o jeito que está acontecendo, e alguém fala, foi eu que pedi. Você não sabe o que é isso. Aprenda uma coisa, só seja plena, e não segura nada, que não é da sua conta. Só isso. Por que você tem que ter clareza, clarificação no que eu estou te ensinando aqui? Porque isso é real. Quando Deus fala para você, no estacionamento assim, dá 50 reais para essa pessoa, por favor, não segura, sabe por quê? Porque esse cara está lá na cabine do estacionamento, falando assim, Deus, não tem fralda, não tem leite lá em casa, aí Deus fala assim, fica de boa, que meu truta está chegando agora, e eu vou tocar no coração dele, fique em paz, esse aqui é meu truta, truta, dá 50 reais, não. E fala assim, você não entendeu a graça do negócio, a graça é que você não tem que entender. Você só precisa fazer. Rio, não fica avaliando a água que está caindo, o rio só solta o que tem dentro dele. Vai embora. Entenda uma coisa, o que mexe com o meu coração é que todo dia tem gente morrendo e se descobriu para que que nasceu. O segredo está na identidade. Todo mundo que eu vi na Bíblia, que descobriu a própria identidade, tocou o terror na terra. Paulo já era ensinado por Gamaliel, e era romano. Não precisava de fazer nada. Já era o cara. Quando Jesus pegou e ativou a identidade dele, ele sozinho escreveu 75% do Novo Testamento. Ele era perseguidor de cristão, só para você saber. Você julga uma pessoa pela falha dela, Deus julga você pelo que você sempre foi, a sua identidade, mas o dia que você descobre, toma vergonha na cara, aí você descobre o que ele sempre falou, que você sempre foi. Esse é o segredo. Presta atenção numa coisa, o segredo está na identidade. Quando você ativa isso e transborda, camada por camada, não tem como voltar atrás. Vou falar uma coisa que vai escandalizar você, mas tem vários homens na terra que nunca foram da igreja, e são plenos e transbordantes. No íntimo deles, eles não rejeitam a Deus, mas eles usam os princípios que Deus instalou na terra. Você pode falar o que você quiser. Você que é religioso, acha que alguém tem que vir para a igreja para transbordar na vida dos outros. Não precisa. Sabe por que a gente se ajunta como igreja? Para salvar outras famílias, porque igreja de verdade não existe. O que existe são famílias reunidas e unidade para salvar outras famílias. E a verdadeira identidade da igreja é a família. Vocês estão confundindo as bocas. O segredo da identidade é ser como ele é. Se você entender isso, já era. A última camada significa ninguém precisa de me dar nada. Tem um rio aqui dentro. Eu solto esse rio. Fala com a boca assim, do meu interior fluirão rios de águas vidas. O problema é que a maioria aqui está travada, não sai nenhuma gota. O que é a parada dessa identidade de fato? Você vai escrever assim, já estou no fim. Escreve assim, para destravar as camadas. Eu preciso bater resultados, ter experiências. Esse é o segredo. Você ouviu o segredo ou não? Se ficar só na sua balela imaginativa, não destrava. O que destrava a camada é experiência e resultado. Quem aqui estava no começo dessa igreja? Levanta a mão. No comecinho mesmo, quando era... Lá no comecinho, quando eu alugava salão de festa. Lembra ou não? Vocês estão aqui hoje porque foi destravando com experiência e o quê? Resultado. E acabou de quebrar esse prédio aqui para o lado. Sim ou não? Experiência e resultado. Sabe o que experiência que é? Transformando vida de gente demais. A igreja que mais converte gente aqui no estado de Goiás é essa. É a segunda... E a igreja que também tem o segundo recorde. É a que mais faz reconciliação com quem estava vazando. Ou seja, prepara, porque vai comer esse quarteirão aqui até onde vocês quiserem. Vai comer para cá, vai fazer beliche, vai fazer o que vocês quiserem aqui. Galeria. Por quê? Porque experiência e resultado destrava tudo. Quando Jesus fazia algo, destravava algo dentro dele. Mas peço atenção numa coisa. A plenitude de Jesus foi provada uma vez. Com poder, sem dúvida. Na hora que pregou ele na cruz, transbordou sangue. Você não sabe o poder do sangue de Jesus. Começou a vazar lá no Getsemane. Começou pelos poros, sangrar. O tanto que aquele homem era transbordante. O sangue dele não esperou chegar na cruz. Já estava transbordando antes de chegar na cruz. Você não sabe o que é o poder do transbordo. O cérebro dele entrou em pane. Olha o que Jesus falou. O nosso mestre falou assim, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. O cérebro dele estava entrando em pane. Pra quem não sabe, quando você soa gotas de sangue, você vai entrar em desmaio. Você está lascado. Mas a mente de Cristo, que é uma mente vencedora, falou logo em seguida. Não deu nenhum time. Falou assim, mas seja feita a tua. É nóis. Deus não falou nada pra ele. Falou assim, já começou a sangrar porque você está transbordando. Pode ir. É pra seguir. É pra você obedecer o que eu te falei pra fazer. E por que nós somos vitoriosos em Cristo? Porque ele transbordou por nós. Toma conta em sua cabeça. Para com balela na vida. Chega. Fala com a boca assim, chega. Fala assim, chega de balela. Fala assim, chega de religiosidade. Fala assim, eu quero experimentar as fases, as estações e tudo e tudo e tudo que Deus fez pra mim. Fala assim, eu tô pronto pra descobrir cada uma dessas fases em nome de Jesus. Fala assim, eu quero viver no meu tempo o processo que Deus tem pra mim. E eu vou te falar, já que você orou desse jeito, o processo é assustador. Quem tá anotando? Levanta a mão. Anota assim, velocidade, anota, velocidade versus pressa. Não tenha pressa. Pressa pula a etapa. Velocidade acelera, só isso. Acredita no Jeová, mas Josué e Caleb carregaram o cacho de uva que a uva era desse tamanho assim. Acredite na aceleração. Não é pressa. Você tem que entender a diferença de aceleração e pressa. Deus não quer saber de pressa com você. A pressa vai fazer você engolir a etapa e vai faltar essa etapa lá na frente. E quando você tentar, pular uma etapa, ela vai faltar lá na frente, pode ficar tranquilo, vai faltar uma peça da espaçonada. Não fala assim comigo, eu não vou pular etapas, mas eu vou acelerar do jeito que Deus quer. Então, esse papo, se Deus chamou você pra liderar alguma coisa, ano que vem eu vou. Não, eu vou ano passado, só que eu não obedeci, então eu vou hoje. Pegaram o código ou não? Quando eu não quero fazer um negócio, eu nunca falo o que eu vou fazer depois. Eu falo, eu vou fazer ano passado, porque como eu tô atrasado, eu começo hoje. Pegou ou não? Ao invés de você ficar afinando no agora, eu falo, eu tinha que ter feito era ontem, como eu não fiz, eu vou começar hoje pra ver se recupera. Acelerador é de Deus, pressa não. Se pressa fosse de Deus, plantava e colia na mesma hora, não acontece isso. Mas ele acelera, alguma estação ele acelera, ele para o movimento da terra, ele faz um monte de coisa, tudo na Bíblia. A dica que eu te dou é, tenha um compromisso sério com você pra destravar isso, porque ele já te deu essas fases. Essas fases ficaram claras na sua cabeça, sim ou não? Então vamos falar elas agora. Fala assim comigo, assim ó. Fala assim, o projeto, autoimagem, autoconhecimento, o corpo, a alma, o espírito e a plenitude. Fala assim, eu vou destravar cada uma dessas etapas pra que outras pessoas sejam destravadas. Deixa eu te dar um conselho, tudo que estiver te impedindo no caminho, põe fogo nisso. Tem gente que está te impedindo. Aí você vai pôr fogo na pessoa? Não, você vai consumir a amizade que você tem com ela. Engraçado, se eu tenho amizade com você e você não tem o mesmo propósito que eu, eu não preciso expulsar você da minha vida. Isso não é cristão. Eu só preciso andar no meu propósito. Ela não dá conta de andar na mesma velocidade que eu. É só isso. Eu pego o rumo, nem preciso falar tchau. Se ela tiver o mesmo propósito que você, pega esse código, ela vai te seguir na mesma velocidade. Um monte de gente foi ficando pra trás. Eu não importo, antes eu sofria. Mas quando eu vi que realmente eu estava vencendo naquela corrida que Deus me chamou, um monte de gente não tem tênis, não tem perna, não tem musculatura pra correr. Porque eles não estão nem aí pro propósito deles. Fique em paz, não se despeça. Se o Senhor te chamou, corra. E acelera em direção, porque quem não faz parte vai ficar pra trás. Agora, ele não tá mandando você ficar catando os outros atrás, tá? Quando você vai pro alvo, ele vai mandar você conectar com gente no alvo pra onde você tá indo. Esse é o segredo. Eu quero fazer uma coisa que não é comum fazer em igreja. Eu queria um outro microfone. Cadê? libera aqui, eu quero ouvir perguntas. Pergunte sobre identidade. Eu quero responder vocês aqui. Faça isso agora. Vamos lá, rapidão, já tô encerrando. Microfone aí. Quem quer fazer pergunta? Entrega pra ela e depois pra ele lá. Aqui, ó. Só porque tá mais rápido, depois você passa pra lá. Manda pergunta. Oi, eu queria saber como é que eu descubro a minha identidade. Você quer saber como você descobre a identidade? Primeira coisa é descubra o que que ele falou. Eu acabei de explicar como é que faz as fases. As fases é uma atrás da outra. A primeira é o projeto, tá em Gênesis 1, 26. Se você com todo o seu coração ler Gênesis 1, 26 umas mil vezes, seu cérebro destrava. É porque você, de fato, não acredita no que tá escrito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, sobre os animais da água, sobre os animais da terra, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. É isso que tá escrito. Quando sua ficha virar que aquilo ali é sobre você, você vai pirar. O que você aprende lá chama domínio. Dominar sobre todas as coisas. Amanhã vai acontecer um negócio aqui nesse prédio. No final eu quero ouvir só quem tiver afim. Amanhã vai acontecer um método IP aqui. Eu quero agradecer a igreja casa. Eu tô muito feliz de fazer um método IP aqui dentro desse prédio. Vai rolar amanhã e sábado. E eu tenho uma felicidade. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Se eu voltar pra Goiânia, essa aqui é a minha igreja. Essa é uma coisa já decidida. Pra quem não sabe, eu tô andando na Monticião com o Theo Hayashi lá em São Paulo. Eu tô muito feliz que ele é o pai de um mover como eu tô vendo mover aqui. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês. É a quarta vez que eu venho falar aqui. E pela primeira vez eu vou fazer o método IP dentro de um prédio de uma igreja. Eu tô muito chocado com isso. Eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo na minha vida. E aí a parada é o seguinte. Você perguntou isso aí. Todo mundo que quiser estar comigo aqui no Médio IP são dois dias. Eu vou ficar nesse canto aqui direito. Eu atendo até o último, até o final. Os que quiserem estar comigo podem juntar aqui de boa que eu vou te explicar como é que faz. São dois dias seguidos. E o pau quebra. Vários pastores dessa igreja fizeram. Vários pastores tipo o Vitor Azevedo. Essa galera toda que você pensar aí. Daniel, Lara, a galera fizeram o Médio IP e eles ficaram chocados. E destravou muita coisa no Ministério deles. O que é a parada? Não é balela, não é motivacional, não é em 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 em. É ativacional. É meio pesado. Se você não aguentar eu entendo. Mas é muito pesado. Se eu ouvir isso aqui você vê tipo 1%. Você me ouvi mil vezes que eu ouvi 1% do Médio IP porque ele é experiência. Mas tem como você destravar só com a palavra pra você saber. Mas tem como você conectar com alguém que já tem uns códigos. A gente entrega isso mais rápido. Sacou? Tem esse segredo. Vai, próxima pergunta. Uma dúvida que você desvaloriza esse momento de pergunta. Jesus amava a pergunta. Gosta de pergunta como Jesus gostava. Vai. A dúvida que eu sempre tive é como reconhecer Deus falando comigo. Como o quê? Reconhecer Deus falando comigo. Vê se você pega. Olha aqui pra mim. Você. Qual o seu nome? Augusto. Olha aqui. Você ouviu o que eu falei? Presta atenção que vai te estravar uma geral aqui. Presta atenção. Olha aqui. Não ouviu? Gente, por favor. Presta atenção. Vai ter uma galera aqui que vai chocar. Presta atenção. Ninguém repete. Calado. Deus tá falando com ele. Amém? Você tá ouvindo? Você sabe por que que você tá ouvindo? Escuta o que que vai acontecer. Filhinho, você quer ouvir a voz de Deus ou não? Então presta atenção. Conseguiu ouvir? Só você. Só você. Você é magro. Você é magro. Você sabe por que que você ouviu só depois da quinta vez? Você parou de ouvir a voz de todo mundo e prestou atenção com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. No sussurro que eu falei. Ele que tá perto de mim ouviu todas as vezes. E eu fiquei agoniado de ver você aí não ouvindo e não levantando e não correndo até aqui e falando assim, o que que você tá falando? Quando o seu coração tá focado nele, você larga tudo que estão falando, a opinião dos outros e tudo que todo mundo tá fazendo e sai de onde você tá e vai aonde ele tá falando. Pegou ou não? Esse é o segredo. Quando você parou de ouvir a voz de Deus, foi o mesmo dia que você pegou o seu celular e foi pra roça e parou de pegar o sinal. Saiu do propósito. Eu teria angústia agora se eu não tivesse ouvindo. Eu tô falando. É só você sair do lugar e vir aonde ele tá falando. Os adoradores, os caçadores de Deus não vão aonde Deus passou. Eles se movem pra onde Deus tá indo. Então, quando você ouve a voz dele que é bem doce e suave que é o Espírito Santo que fala, ele não fala gritado pra chamar a sua atenção. Ele continua falando, mas salvar é ouvir quem tá perto. Esse é o segredo. Saia do lugar. O segredo é vaza daí onde você tá e vai pra onde ele tá. Esse é o segredo. Vai, próxima pergunta. Nessas camadas, aqui, fala. Nessas sete camadas que você falou, a gente transita no processo da vida, a gente transita em todas, vai numa, volta noutra, vai numa. Às vezes você ouve o seu propósito, o propósito tá nas sete, mas o fato de você não fluir, só ouvir, não mudou nada. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, só pra você saber, tá? O fato de você ouvir todas, parece que você tem familiaridade, mas você não transbordou em nenhuma. Você tem que encher uma, depois a outra, a outra, até que não tem volta. Tem um cara que mora nessa cidade aqui, eu desafio vocês conhecerem ele. É um cara de camada sete, chama Reinhard Hartler. Alguém conhece ele? O Reinhard mora em Goiânia, é um austríaco, é o cara mais camada sete que eu conheço na minha vida inteira. Reinhard Hartler. Não é Hitler, é Hartler, é austríaco. parece Hitler, mas não é Hitler, é do Hitler. Mas é ele mesmo. É um cara que você pode seguir, no Instagram é o contrário do nome dele, é Hitler Reinhardt. Ele é um cara camada sete, assim, que transbordou em tudo. Ele precisa de trinta mil reais agora pro orfanato dele, ele não pede pra ninguém, ele fala assim, Deus, você sabe que eu não vou pedir, vou pedir pra você. Ele pede pra Deus, o dinheiro aparece, na hora que ele manda. Mas também, sabe o que ele já fez? Transbordou tanto, que Deus não tem problema nenhum em semear nada pra ele, dá nenhum semeio pra ele, dá tudo. Ele chega no lugar, Deus fala, dá isso, toma, toma, não é meu mesmo? Ele é o cara, o cara. Eu não vou falar muito sobre isso, vocês vão pirar. É um daqueles caras, igual o João, que já foi no céu, saca? Ele mora aqui em Goiânia, chocante. Vai, próxima pergunta. Lá atrás, lá. Não é uma forma pra ir embora, não, mas houve as pessoas fazendo perguntas aqui, pode ter algum código seu lá dentro da boca dela. Pergunta. E quando bloqueio assim, no caso é a família? 80% de todo mundo que tá aqui dentro desse salão tem bloqueio familiar. E como lidar com isso? Como o quê? Como lidar com isso? Desbloqueando? Como? Vou te explicar como. Jesus pegou um cego, olha como que ele desbloqueou um cego, um ele pôs a mão, o outro era outro cego, ele pegou, cuspiu no chão, pegou barra e tacou na cara dele. A resposta pra você é cada desbloqueio individual. A gente não é máquina. Lembra disso pro resto da sua vida. Precisa saber que bloqueio que é e descobrir no seu bloqueio como que desbloqueia. Nem de você tem um desbloqueio. Olha que coisa mais louca, nunca esqueça disso. Jesus curou um cego de um jeito e outro cego de outro. Só que aí Pedro tava escrevendo teologias de Jesus. Aí falou pra todo mundo, olha, é só cuspir no chão e jogar na cara do outro. Não tem nada a ver. Toda vez Jesus fazia algo, fazia diferente. Ele trata você com individualidade. Ou desbloqueia individual, só pra você saber. Bloqueio aprenda, é coletivo, desbloqueio individual. É engraçado, dá pra bloquear vocês tudo. Vai pra dentro da igreja com alguém bloqueado, bloqueia vocês tudo de uma vez. Mas o desbloqueio não, desbloqueia tudo de uma vez. É igual prosperidade. Prosperidade é individual, a crise é coletiva. Doido ou não? Próxima pergunta. Pablo. Pablo, levanta a mão. Deixa eu ver ele. Balança assim, ó. Ali. Vai. Você falou a respeito das pessoas que às vezes você tá seguindo. Quem é você, seu nome? Meu nome é Valdir. Valdir. A pessoa tá numa velocidade, né, e não te acompanha. Como você faz nesse caso que as pessoas não estão te acompanhando nesse processo das sete camadas? Como é que é? Quando a pessoa não acompanha essa velocidade que você está na... É o seguinte, se eu tô indo numa velocidade e ela não acompanha, ela tem que andar com outro bando. Deixa eu te explicar. Não se sintam ofendidos. Patos não andam com águias. Águias são generais do reino. Patos não. Não tem problema nenhum. O pato, ele não voa. Então, não tem como a águia ficar doando o pato. Não dá pra voar. Então, se a pessoa quer ser soldado, deixa ela ser soldado. Se é general, vai lá. Porque o general não pode ser soldado porque o soldado não acontece se é general. Pegou o código ou não? É só isso. Vai, mais duas perguntas. Vai, rapidão. Você havia comentado sobre o desbloqueio. Qual o seu nome? Michelle? Michelle, toda vez que você fala sobre o desbloqueio, você fala sobre a questão de ativar a ira. Esse desbloqueio, ele pode acontecer só com esse tipo de sentimento. Oi? Ou precisa haver uma intensidade. Por exemplo, ontem, antes de ontem, você falou sobre o choro, sobre alguma coisa. E agora você acabou de falar, cada pessoa tem uma forma de desbloqueio. Você tem que se fazer perguntas para descobrir que em determinado momento aconteceu... Qual o seu nome? Michelle. Michelle, a pergunta é para descobrir a causa. Ok? O desbloqueio, sim, precisa de ativar a ira. A ira, na Bíblia, não é pecado. Desde que você use ela como ignição. Está escrito assim, ó. Iraibos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Significa, resolve rápido. E não durma, senão você vai ficar magoado. Olha, isso está escrito lá. Aí o que é a parada? O desbloqueio. Por que a ira? Jesus é perfeito nos caminhos, sim ou não? Mas ele irava. Um dia ele chegou no tempo, estava escrito lá em Salmo assim, ó. O zelo pela casa do Senhor me consome. Jesus chegou lá e quebrou tudo. E ele nunca pecou, tá? Só para você saber. Aquilo é uma indignação santa, uma ira. Aquilo consumiu ele, ele quebrou o pau, porque no tempo não é lugar de fazer aquilo. Aquilo ali é uma prova, que você tem liberação para você irar, desde que seja uma indignação santa para cumprir o propósito. Olha só que trem doido. Fala todo mundo assim comigo, está na palavra. Fala assim, ó. Iraivos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a minha ira. Sacou, garoto? Deixa eu dar uma dica para vocês que são crentes, que a maioria deve ser crente, né? O diabo também é crente. Olha aqui. Falar que perdoa a pessoa com a boca, não libera perdão. Vocês já sabiam disso ou não? Vocês querem liberar um perdão verdadeiro? Sim ou não? Muda o olhar para a pessoa. Troca a experiência. Bem aqui, ó. Chama córtex visual. Quando eu troco a minha experiência, ao seu respeito, eu deixo de ser livre. A prova do perdão é que quando eu olho para você, eu não sinto mais nada. Você está livre. É desse jeito que Deus olha para você depois que Jesus veio. antes tinha uma ira eterna. Mas quando Deus olha para você, você está livre. Porque Jesus te salvou. Acabou. Esse é o segredo. Trocar o olhar. Fala com a boquinha assim, ó. Eu preciso trocar o meu olhar com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais e com os meus inimigos. Aprenda uma coisa sobre inimigo. Não leva para a sua casa para jantar mais. Mas não tenha eles na coleção. Eles não precisam saber que você não vai levar mais. Só não tem eles como inimigo. Troca o olhar e deixa eles livres, porque você vai ficar livre. Última pergunta. Vai. Fala, Titi. Como eu sei... Eu queria só que alguém terminasse fazendo pergunta desse lado. Não vem ninguém desse lado, desse ângulo aqui. Como eu sei, esse meu propósito é de Deus. Tá. Se for de Deus, você vai prosperar e as pessoas também. Se for só seu, só você prospera e ninguém prospera. Mas se for do diabo, nem você e ninguém vai prosperar. Anota esse negócio aí. Se o propósito é de Deus, você vai prosperar muito e todo mundo estiver com você andando, você vai prosperar. Se for só sobre você, só você prospera e ninguém prospera. Agora, se for do diabo, nem você e nem ninguém vai prosperar. Tá. Fechou? Alguém aí vai me perguntar ou não? Ali. Pode falar. Como identificar o meu propósito? Fala todo mundo assim, para identificar o meu propósito, eu preciso ativar a minha identidade. Se você tiver dúvida na sua identidade, estuda a teologia perfeita. Alguém conhece a teologia perfeita? Teo é Deus, logia é estudo. Teologia é estudo sobre quem? A teologia perfeita é Cristo. Não desconfie de outra coisa, não. A melhor teologia que existe não é de Calvino, não é de Armino, ninguém. É de Cristo. Cristo é a expressão exata de Deus. Onde está a sua identidade? Em Cristo. Quando você descobre que você não é o que você imaginava, e olha, acha ele aí dentro, o pau quebra. E eu sei que vocês vão na igreja, não, eu já sei. Não sabe. Falar que sabe e não faz é o mesmo que não saber. Está na Bíblia, não. Foi lá o que você é que falou isso. É o seguinte, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, que essa noite foi de clareza. Quero pedir que o seu povo, ó Deus, não seja como o povo no Egito, que ao sair do Egito se perdeu pelo deserto, mas que no deserto eles possam romper os limites. Quero pedir em nome de Jesus que cada família aqui, representada por uma pessoa que seja, seja próspera em tudo que eles colocarem as mãos. Pai, eu oro que nessa noite muitos aqui vão sentir o estado de ira antes de dormir. E o Senhor vai revelar alguns bloqueios na vida deles. Pai, eu oro que nenhum aqui retroceda. Pai, eu oro que cada uma dessas pessoas que estão aqui sejam cheias do Espírito, da Palavra. Eu oro para que todo o Espírito de religiosidade caia por terra. Pai, eu oro para que de fato elas acreditem que elas foram feitas as imagens e semelhanças do Senhor. Eu oro, Deus, para que cada um aqui equalize a sua imagem, a própria forma que elas se veem, como o Senhor as vê. Pai, eu oro para que cada um rompa os seus limites internos. Pai, eu oro para que cada um seja muitíssimo inteligente em seus caminhos. Mas eu oro ainda mais para que eles sejam como Daniel. Pai, como Daniel, que era dez vezes mais sábio que o mais sábio do reinado. Mas eu também oro, Deus, que a intimidade deles cresça e não a interação religiosa, mas a intimidade com o Senhor que é vivo e o relacionamento deles com o Senhor e com o Seu propósito. Mas acima de todas as coisas, eu oro para que essas pessoas sejam plenas, que elas descansem no propósito, porque o trabalho delas é só descansar no Senhor. Que o Senhor conecte as pessoas com pessoas novas essa semana e que eles possam verdadeiramente pisar com firmeza como generais de guerra na terra. Pai, que nenhum aqui seja um embaixado da minha boca de Cristo, mas que vocês sejam embaixadores verdadeiros, onde o QG do Espírito Santo e do Reino do Céu seja dentro da sua casa. E que a sua família, nessa terra, na cidade, nos dias da sua oportunidade, seja a trindade. Que o seu casamento e os seus filhos representem a trindade aqui na terra. Eu oro em nome de Jesus você está abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Presta bem atenção. Vai rolar o método IP, eu não sei se tem quantidade de vaga para um monte de gente que quer. Quem quiser saber o que é e quiser estar colado comigo dois dias, espera bem aqui na frente, que eu mesmo vou falar com você, minha equipe está aqui. pode vir aqui na frente que eu falo com você, fechou? É nóis. Deus abençoe, gente. Vai tocar o terror na terra. Hahaha. Jaime, Will, não sei se tem ou não sei se tem Obrigado. O André, alguém na minha equipe, vem aqui no palco aqui pra mim, por favor. O André é alguém. Saulo. Pessoal que tá aqui embaixo, espera só um pouquinho que eu já vou descer pra falar com vocês. Não há dúvida sobre mim, não há dúvida sobre mim, não há dúvida sobre mim.